Boa tarde rapaz, estou gravando aqui mais um vídeo para demonstrar o aplicativo que eu fiquei devendo para o pessoal Então o aplicativo que mede o indicador RSI de sobrecompra ou sobrevenda, quando o preço no Forex, no parque você está operando e entra em uma região de sobrecompra ou sobrevenda Bom, a estratégia número 2 que a gente está passando nos vídeos aos poucos, utiliza justamente esse filtro H4, qualquer par pode ser usado lá, inclusive consecutivamente, simultaneamente E aqui dá para ver que no H4 não tem nenhum par que fechou na sexta-feira sobrecomprado ou sobrevendido O EURSD tem ali uma marcação em verde, mas é no H1 Claro que se tiver vários timeframes abaixo de 30 ou abaixo de 70, é um momento excelente para abrir uma ordem Se estiver preenchendo os requisitos da estratégia, perfeito Então esse é o aplicativo, ele é bem bom, você consegue colocar o alerta aqui conforme o time que você precisa Tem alguns eventos, mas é isso aí Beleza rapaz, ele é muito bom Tem todos os pares aqui, tem Euro Singapura, o EURSD, tem tudo Então espero que vocês baixem aí e aproveitem para usar na estratégia de vocês Valeu, até mais